Olá, pensadores e pensadoras, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar, eu vou mostrar aqui para vocês o ambiente virtual de aprendizagem e as aulas à distância da FIAP-OM, a Faculdade de Informática e Administração Paulista, que é uma das melhores ou a melhor instituição de ensino superior especializada na área de TI, tá? E você cursar na FIAP é uma garantia aí que você vai ter sucesso na sua carreira, com certeza. O certificado vale muito no mercado de trabalho, diploma, no caso aqui de graduação, e vai dar um brilho no seu currículo. Quem me prestou acesso aqui foi o Luiz Gabriel, que está fazendo o curso de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes de mais nada, não deixe de me seguir no Instagram Pensando Agora, me seguir no TikTok Pensando Hoje e curtir a página do canal no Facebook, facebook.com.br Pensando Hoje. Na FIAP, antes de você, de a gente estar aqui no ambiente virtual, eles têm vários cursos, então aqui na área de TI, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Mas a gente tem o nome de dados, gestão de tecnologia de informação, sistema de informação, sistema para internet, e daí você tem a opção de online presencial, tá? Eu já falei da FIAP aqui em um primeiro vídeo, se eu falava se ela é confiável ou não, você pode dar uma olhadinha para ter mais informações sobre a faculdade, né? E também falei no vídeo onde eu citei as faculdades é a de mais caras do país. A FIAP é um pouco mais caro do que as outras, né? Mas vale a pena, e eu vou mostrar aqui para vocês que tem como você pagar sim. Por quê? O curso aqui de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por exemplo, ele é em dois anos, tá? Porque muita faculdade faz em dois anos e meio, então aqui na FIAP é até mais rápido. Só que você vai ver aqui depois, você vai lá no final para ver o preço, que existe a possibilidade de fazer o pagamento do curso em quatro anos. Então aqui, por exemplo, se você quer fazer aqui, o curso online em dois anos, daí aqui, mensalidade de 670 reais, isso para você pegar o plano de quatro anos, ou seja, você vai cursar em dois e você vai continuar pagando aí em dois anos. Se você fosse pagar somente em dois anos, seria por 1.120 reais. Então eles fizeram essa possibilidade aí para que fique mais acessível o curso, dos melhores do país, tá? Enfim, mega recomendo. No acesso aqui que o Luiz Gabriel me passou, muito obrigado Luiz Gabriel aí pelo acesso, tá? Ele disse que não conseguiu achar nenhum vídeo falando sobre o ambiente virtual da FIAP no YouTube, por isso que assim que ele se inscreveu ele mandou para mim, igualmente começou a cursar. Você tem aqui em Graduação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e tem aqui todas essas abas aqui. Eu vou estar mostrando para vocês depois os Nanocourses. Na FIAP você tem as disciplinas da sua graduação e tal, e eles oferecem também cursos com certificado, cursos de curta duração com certificado, que são esses Nanocourses aqui, para complementar aí sua formação, tá? Aqui no caso, então, ele está no primeiro semestre e você tem as disciplinas aqui. Tudo bonitinho aqui. Na plataforma aqui deles tem várias abas, a gente vai dar uma olhadinha aqui em tudo que tem, tá? Aqui a doutoria fala com a gente, notas, mapa de atividades, help center, bem a cara da FIAP aqui, o ambiente virtual. E para você acessar as aulas, você vem aqui, então aqui capítulo 1, fase 1 aqui até 14 de setembro. Então, em um mês. Eita, tem esse conteúdo aqui dentro de um mês. Aí depois tem uma atividade, aqui tem até o calendáriozinho já aqui, gente, ó. Tem essa fase aqui, vai até essa data, daí vai ter uma atividade que vai ser entregue nessa data, uma outra nessa data aqui, então antes, né, do final. E, nossa, atividade aqui também, tem bastante atividade em um espaço de um mês, tá? Mas vamos lá. Não falei que era fácil. Caramba, não falei que era fácil. Aqui você tem acesso a disciplina aqui, então você clica nesse computadorzinho, tá? Não, abriu. E aqui você vai descendo e o conteúdo vem assim. E aqui teve um primeiro videozinho de 5 minutos. Vocês vão ver que é a edição. A expectativa de vida no Brasil e no mundo vem aumentando. Mas será que estamos prontos para isso? Então, na FIAP você vai ver que existe uma, tipo, qualidade aí de edição de vídeo, de voz, de som, de áudio, tudo assim, impecável. E trabalha muito com esse voiceover aqui. Vindo daquela corrida de 100 metros, a vida era curta. Hoje a vida virou uma maratona. Em vez de 43, os brasileiros... Então aqui vocês veem que é um vídeo, realmente tem uma paridade assim, do documentário. Você tem que pensar na sua habilidade de poder chegar bem. A vida é a mesma coisa. Sim. Tá aqui. Um primeiro videozinho aqui para ambientar a disciplina, mas vamos lá. A introdução da aula tá aqui. E vamos ver aqui esse primeiro capítulo. A tecnologia altera a nossa forma de se comunicar, trabalhar, fazer negócios. As próprias crianças já têm acesso à tecnologia com 2, 3, 4 anos de idade, né? E hoje com a empatia dos usuários, querem acessar mais e indicar. Revolução na internet, aplicativo. É, e não mais focado numa experiência. A figura do webmaster... Vocês veem aqui já, gente, que eles trazem muita, muita gente da área, de fora, então, assim, para poder falar do assunto, ok? Então aqui tem um conteúdo, tem os textos que estão aqui. Você vai descendo, rolando. Aqui é meio que introdução, né? Daí aqui já montei mais um vídeo. Um criativo da web capaz de analisar, projetar, testar, documentar, implantar e colocar em prática Novas Tecnologias e Sistemas, profissão que foi listada pelo jornal The New York. Vocês veem que o estilo de aula deles não é aquela coisa, professor, live, você vai ter realmente, tipo, vídeos com qualidade de documentário cinematográfico aqui, para você estar aprendendo. Daí aqui... Então, quando a gente se forma em análise de desenvolvimento de sistemas, a gente tem uma visão de engenharia do solo. Daí aqui você pode estar escutando... Não, aqui é um podcast, para você escutar sobre o assunto. E a APO, conectando você ao futuro. Esse conteúdo foi gravado durante a quarentena. Se você perceber alguma diferença na qualidade do áudio, é porque estamos em casa, mas continuamos as gravações de forma remota. Nossa... E daqui vem um Aprofundar Mais. Aqui você já pode pular para o próximo capítulo. E daí você vai desenrolando aqui o conteúdo, tá? Aqui mais um aulinho. Então eles fizeram cortas. Precisamos falar sobre saúde. E é por isso... Em pequenos trechos. ...que você será apresentado agora ao projeto que vai acompanhar você durante todo o ano. Eu estou falando do projeto Health Track. Que os nossos alunos, coitados, vão ver lá... Esses aqui são professores, então. ...vão conseguir alcançar. Mas não é assim que a gente vai trabalhar, né? Não é. Esse projeto... Vocês veem aí a qualidade de iluminação, som, áudio, edição, estúdio, aqui dá para ver... ...que permita ao usuário final trabalhar e acompanhar a sua saúde, fazer um monitoramento de marcadores específicos que ele vai escolher. Só que, evidentemente, isso não acontece de uma vez só, não é? Ele vai dentro... Bom, projeto... Isso aqui é uma nova tendência, gente. Tanto de fazer a aula em pequenos cortes, né? De 5, 10 minutos. Isso aí, cada vez mais, eu tenho visto isso nas instituições. E também essa pegada um pouco youtuber dos professores. De comunicar de uma maneira mais dinâmica. Enfim. Dá para ver que a FIAP está bem aí na ponta da produção. Aqui você tem mais um... Sempre finaliza com um podcastzinho. Eu não consigo, só uma coisa aqui... Ah, o áudio está aqui embaixo. Básicas do usuário. Peso, altura, pressão arterial, alimentos ingeridos. Então, aqui o áudio você consegue por aqui por baixo. Então, nós vamos trabalhar com... Avançar ele, voltar, se for necessário. E aqui no final vem uma atividadezinha. Fazer uma pesquisa. Eu não sei só por onde... Aqui ele manda gravar um vídeo. Onde você envia referências. Então, assim você vai evoluindo dentro de cada capítulo aqui dessa disciplina. Você vai passando de um ao outro. Você tem um mês para realizar aqui essa primeira disciplina. Então, tem que estudar. Sentar lá e ver tudo. Aqui mais um primeiro vídeo. Então, vai ser nesse mesmo formato. Onde está aqui? Essas primeiras aulas não dão tanta técnica, né? Aqui, no caso, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Às vezes, quando o curso de TI você tem muito, tipo, de código, de aplicação das coisas em si. Mas, vem mais para frente. Não é na primeira disciplina, não. Daí, aqui, por exemplo, tem interatividade aqui, gente. Pode estar clicando para ver. Esse processo, né? O seu smartphone foi atualizado. Tanto o hardware como o software. O professor também da FIAB. É possível que você já tenha passado por esse processo, né? O seu smartphone. Podemos dizer que o primeiro processo, o grande marco, foi em 1960. Daí surgiu a grande tecnologia localmente dentro de uma empresa. Ela precisava sair fora da empresa. E aí, você desembola aqui, ó. Aqui o gráfico. Meu. Isso aqui apareceram. Informações valiosas. Aqui também, ó. O interativo, gente. É muito top, tá? Enfim. Posso passar aqui para vocês, mostrar. Não vou mostrar o conteúdo todo da FIAB aqui também, não. Mas, esse haul aqui está bem maior do que a outra, viu? Tem bastante vídeo aqui. Então, como vocês viram, sempre textos menores. Isso aqui é uma animação para, no final, você ter o audiozinho como sempre, ok? E tem um vídeo aqui de wrap up. Acho que é tipo um resumo. Que o tempo todo tem várias... Enfim, para você voltar... O que foi que eu fiz aqui? Para você voltar, tem essa flechinha mágica aqui. Que volta para a lista de conteúdos. Então, a gente foi passando aqui. E dá para ver aqui, bem sutilmente, o quanto você avançou no conteúdo aqui. Tá? Aqui só foi um pouquinho, porque eu entrei sem querer. Vai ficando verdinho. Daí, se você quiser só pular para os vídeos, não quer ler a parada, você prefere ver todos os vídeos, depois lê o que está escrito, você pode também clicar aqui. E aí, você tem a lista de vídeos deste capítulo, tá? Daí, você volta e você consegue ver a lista de vídeos aqui deste outro. Mas, são os vídeos que estavam ali dentro já. E o podcast aqui também, que eu escutei um pouco daquele outro, apareceu aqui. Aqui, ok. Só que eu não cliquei ainda. É o conteúdo, mas... O que é bom também, para quem quer baixar, talvez imprimir ou jogar no celular, para poder ler tranquilamente depois, sim, tá? Tem o acesso também, se vocês quiserem, eu posso fazer o vídeo do acesso no celular, que o Luiz Gabriel disse que é muito top, mandou até uns prints para eu dar uma olhada. Então, aqui, uma vez que você vai ver todo esse conteúdo aqui, aí eu acredito que aqui vai ser liberado em seguida. Ah, não. Aqui já está a atividade. Eu vou clicar, por quê? Não sei se isso aqui já abre, meu Deus, estou com medo. Ah, sim, a atividade aqui que ele vai ter que enviar, ok? Primeira atividade, daí outra atividade. Então, o conteúdo é só esses capítulos aqui, e essas outras aqui são atividades que devem ser enviadas dentro do prazo aqui, até tal dia. Então, a partir da data que inicia o curso, você pode já, tipo, ele pode já ler tudo isso aqui e já mandar a primeira e as outras também. Mas o prazo limite para cada um até aqui, ok? Daí, aqui, você vai ter acesso aos cursos, mas vamos ver um pouquinho mais. Se eu tiver uma questão, por exemplo, doutoria. Daí, você tem aqui para falar com o coordenador do curso, para falar com o doutor dessa fase aqui, eles usam o Microsoft Teams, tá? Para poder interagir. E você pode fazer um chat com a turma também. Voltando aqui, fale com a gente. Tem um calendário. Vamos ver se esse calendário está legal. Está legal. Tem as lives aqui, evidentemente tem aula ao vivo, então, também. E o recapitulativo aqui. E, recapitulando aqui as datas das atividades. Está marcado aqui no calendário para você não se perder. Eu conheço muita gente que não tira nota boa porque esquece de fazer atividade dentro do prazo, gente. Tem que ficar ligado. Ainda mais quando tem muita atividade assim. Anota até no seu calendário para receber um lembrete no Joy. Terminar essa atividade. Vocês viram que atividade não é, tipo, uma questão de escolha. Tem que fazer, escrever algo, produzir algo. Então, fica ligado. Claro, o financeiro está aqui. Eles usam a biblioteca virtual aqui, ok? Então, eu vou fazer um vídeo depois só mostrando essas bibliotecas virtuais um pouco. Para ter uma ideia de cada uma delas. Porque é muito comum, tipo, essa biblioteca virtual está em várias faculdades também. Aqui ainda tem orientação, benefícios, gestão de carreiras, questões e ouvidoria. Daí, para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco desses certificados de curta duração que vem aí como brinde para quem cursa na FIAP. E você tem aqui, então, os Nalog Courses. Tem de algoritmo, Design Thinking, dominando IoT. Será que se eu acessou? Ali, acessou isso daqui. Então, eu vou acessar o que ele acessou. Dominando. Então, é o mesmo esquema, tá? Tem os capítulos aqui. Eu acho que para ter o certificado basta ver, então, né? Não estou vendo nenhuma prova, nem nada. Então, mesmo sistema aqui. Você entra, e tá lá. Ah, o conteúdo, deve ter alguma vídeo, olha, algum momento também. Lá no final. Ok. Essa mesma qualidade de documentário cinematográfico, de emissão, por exemplo. Afinal, IoT ou IOE? Qual que é o melhor termo que a gente pode usar quando a gente for referenciar as coisas interconectadas? Ah, ainda não é das coisas. Envolve alguns outros elementos que não são metados por meio de sensores e atuadores. Então, ó, tem as referências aqui também. Esse clique aparece. Ok. Então, é isso aí, mais ou menos. O ambiente da FIAP. Ele é bem intuitivo, assim. Você olha os ícones. Eu gostaria só de ter uma informação aqui, saber exatamente. Mas, depois que você acessa uma vez, você já sabe. Que aqui vai ser o PDF, aqui vão ser as aulas. E aqui é o Tudo Junto, de maneira interativa. Tem aqui ainda, assim, um sininho para saber o que está acontecendo. Ah, aqui tem as mensagens, aparece aqui. Fórum e o perfil do aluno. Mas, bem fácil de usar. E funcionou super bem. Às vezes, ele só tem que carregar um pouquinho. É muito bonito. Mas, sinceramente, qualidade do material, dos vídeos da FIAP. Impressionante. Eu acho que, por enquanto, não vi nenhuma faculdade que fez o material de tão boa qualidade. Então, parabéns aí por ser da FIAP. Vídeo, áudio, tudo. É cá, pelo menos. Se vocês tiveram questões, então, aí, sobre o ambiente virtual da FIAP, querem ver mais ou querem ver o aplicativo também, escrevam aí nos comentários, tá? Pode fazer as perguntas. Pode fazer também uma sugestão de vídeo, uma crítica, um elogio, um agradecimento também. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, por favor. Se inscrever no canal para receber mais vídeos. Não deixe de assistir os vídeos da FIAP. Para os que usam gravar, vou tentar deixar o link na descrição. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!